Um decreto do governo federal institui a Política Nacional de Cultura Exportadora. A intenção é criar incentivos para aumentar a presença de produtos brasileiros em outros países. E o projeto Elas Exportam faz parte dessa ação. O programa está com inscrições abertas para selecionar empresas lideradas por mulheres que desejam participar de treinamento para entrar no mercado internacional. Elas vão receber orientações e dicas de um grupo de mentoras que está sendo formado pela Apex Brasil. Larissa abandonou a carreira jurídica para fazer o que realmente gosta, ser designer de joias. Hoje, ela tem a própria marca. E a conexão entre a arte e a tecnologia abriu portas para o mercado internacional. Eu comecei a ficar conhecida fora do Brasil. Então, começou a demanda das revistas para fotografar, as lojas pedindo e tal. No Brasil, apenas 14% das mulheres conseguem colocar os seus produtos no mercado internacional. E para que as empreendedoras ganhem cada vez mais oportunidades de vender para o exterior, a Apex Brasil criou um programa para encurtar o caminho. Eu descobri que a Apex estava fazendo o curso de qualificação para exportação. Então, eu acabei fazendo o PIX e eles me ajudaram a fazer todo o processo de exportação. Tudo. O programa Elas Exportam tem como objetivo ampliar a presença feminina no mercado internacional. Por isso, orientações e mentorias por meio de diálogos entre empresárias que já atuam no comércio exterior com aquelas que desejam explorar esse mercado são fundamentais. Na primeira fase, 169 empresárias se inscreveram para serem mentoras. Agora, na segunda fase, será a vez de formar o grupo que deseja receber esse treinamento. É um programa de mentoria em que a gente coloca empresas já experientes na exportação e que são lideradas por mulheres para mentorar, para ajudar a resolver dúvidas, questões, daquelas empresas lideradas por mulheres também, claro, que estão no processo inicial da exportação. Então, muitas vezes existem dúvidas, que adaptações eu preciso fazer no meu negócio para conseguir exportar, como é que eu me porto numa feira internacional, que tipo de informação eu preciso ter. As inscrições ficam abertas até 21 de julho e para se cadastrar, basta acessar a página da Apex Brasil na internet.